Música Elenco, Mickey como o menestrel, Minnie como a princesa, Pateta como o príncipe e o velho rei. Música Perdão pela puleira Eu sou um menestrel e canto coisas pelas, eu venho de longe só pra cantar e roubar corações de dançadas, ha, ha! Ei, ei, ei! É uma data especial, um grande dia eu sei, e vou cantar com alegria, longa vida ao rei. Ouvi, ó, queridos súditos, do reino de Lapalazum, do reino de Lapalazum, casarei minha filha com o príncipe de Papapadu, o príncipe de Papapadu. Música És que surge o príncipe! Música 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 Não digas não, darás tua mão, em casamento ao príncipe. Música Sei que me amarás com o tempo. Música 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 800 Música 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 Eu vou salvar-te, princesa. Como? Não tens uma corda? Não, nenhuma. Não tenho corda. Não tens? Trazei o boquete. Cozinha. 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 Ok. 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 Ok.